Luiz Ricardo se apresenta pela esquerda, recebe, faz a finta, partiu Luiz Ricardo, em velocidade, outra finta, conduziu, cruzamento do Castelo, pro Pimpão! Gol do Botafogo! Rodrigo Pimpão, número 7! Jogada do antigo do Botafogo, torcedor come a mora, você vê de novo! Descida pela esquerda, ninguém marcou Luiz Ricardo, foi levando, faz o cruzamento, a bola chegou na dividida, Dionísio e Pimpão, Pimpão e Dionísio, melhor pro atacante do Botafogo! Por todos os ângulos pra você curtir, Rodrigo Pimpão, número 7! O time do Botafogo marca o primeiro gol aqui em Osasco!